Juvenal ou Refoca. Oferecimento Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Crime bárbaro da Zona Leste da capital, corpo de um adolescente de 16 anos, foi encontrado por populares próximo a uma pedreira na divisa das comunidades Vila do Avião e HBB. Trata-se de o Alisson dos Santos Lima, 16 anos. O local é de difícil acesso, a polícia já está do local. A família acredita que ele foi atraído para esse local, ou seja, o chamado cheiro do queijo. Ele foi executado com vários tiros. O corpo ainda está do local, aguardando os peritos e o rabecão do Instituto de Medicina Legal. Observe, a família já está aqui. O pai disse que deu muito conselho ao filho. A família tentava tirar, mas infelizmente a família se depara com essa situação. O seu Antônio Francisco é o pai do adolescente. A família tentou tirar de todas as formas do submundo do crime, mas infelizmente não conseguiu. É verdade. Vivia com mais companhias? Andava com mais companhias, sim. Já tinha sido preso, né? Já. Duas vezes? Duas vezes. Quer dizer, a família que sofre, né? Só quem sofre é a família. O senhor dava conselho, conversava? Todos os dias, toda hora que eu via ele. Toda hora eu estava conversando com ele, dando conselho. Chamando ele para dentro de casa. Inclusive mostrava exemplos, né? Mostrava exemplos, exatamente, dos outros. Mas parece que entrava de um lado e saia do outro, entendeu? Informações de pessoas que moram aqui próximo. Ouviram os disparos por volta das 8, 8h20 da noite. Vamos conversar com a polícia militar, que já está aqui no local, para saber mais informações aqui dessa ocorrência. É mais um homicídio, mais uma vítima. O que chama realmente a atenção é... Não o fato, porque o Alisson, conhecido como Manãozinho, ele já tinha envolvimentos com o mundo do crime. É o local, né? É a distância até o acesso ali de veículos e chegou até aqui. Então essa é uma observação que a gente está fazendo aqui. Infelizmente, mais um tombado, né? Olha, uma pessoa chega ali desesperada, descobre o corpo. A mãe dele, né? Olha, é uma cena muito forte, muito difícil. A mãe se depara com o corpo do filho. Olha, descobre. A mãe chega desesperada, não é para menos. Numa situação como essa, foram vários tiros. A perícia ainda não contabilizou, mas foi realmente uma execução. Ali a gente observa, gente, uma cena difícil para a gente presenciar. Pai e mãe ali, os dois, vendo o filho, o corpo do filho estendido nessa situação. É realmente muito difícil. A violência, infelizmente, impera em nossa capital. E é mais um corpo tombado, vítima da violência aqui na capital do Piauí. Realmente, muito difícil.